Lealdade e prazeres, são os nossos deveres Tu tem o poder da voz, só não fala que é nóis se você for um deles Se liga nessas noitinhas aí, de malandrar de novinha pai Toda quebrada é casinha, mas o perigo é que nos atrai Vamo acordar cedo porra, prossegui no enredo Foi tanto terror nessa vida que hoje a rotina é não sentir medo Nasci no mapa da mina, tesouro, de pirata de esquina, sem choro É só ver se combina que a vida faz moda e a rua te ensina Eu tô bem, de vilão, perdido num cântico que o locomótico fez Tudo bem, diga não, a gente quer ter mesa, o campo só avisa Tenta é, malandragem moderna que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra, onde qualquer paixão é lazer Virou moda na quebra, o bagulho é brincar de crescer Brincar de ser rei, brincar de ser eu Um copo de plástico, hoje o pai tá lunático Bota o carro na sombra e faz desse momento simples fantástico Silêncio pro brinde, porra, hoje nós existe Preparado pra sorrir agora, carai, porque ontem foi triste Pensamento abre porta pra vida, pensamento abre porta pro crime Quem te ensina provoca ferida, mas não vai deixar que as feridas te ensinem Era mais um menino do pelo, na cidade da cor Nesse gueto do caos, do calor, realizar o que nem sonho E pilotar os carros mais velozes E brindar sempre por uma vida nova Uns vão tentar provar que são melhores Outros vão melhorando suas provas Tudo bem, de vilão Perdido num cântico que o louco romântico fez Tudo bem, liga não A gente quer ter mesa, o campo só avisa Tenta é, malandragem moderna é que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra, onde qualquer paixão é lazer Virou modena, quebra o bagulho, é brincar de crescer Brincar de ser rei, brincar de ser eu Sou rei, mas é a meta O que é dos outros é centavo No calor do momento, apenas aprecio o quanto eu sou falho Lembrei do pé na terra, hoje nós botou pra espar Não importa o chassi, caralho, o som tá no talo Já joguei no time sem camisa, agora tô na firma dos firma Da velha chaluna das mina que faz a noite vir a dia Como minha coroa dizia, que tudo é só fase na vida Olha só o que você fazia, e ó quem você é hoje em dia Quem nunca ouviu falar dos moleque que cresceu da 1 ou 7 Nas entranhas desse agréstico, quem lembrou? Quem nunca ouviu falar daquele chevette red Queimava mais que a zonete na avenida do setor Tudo bem, de vilão, perdido no cântico que o ocolôntico fez Tudo bem, liga não, a gente que eterniza O tempo só avisa Tenta é, malandragem moderna que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra, onde qualquer paixão é lazer Virou modena, quebra o bagulho, é brincar de crescer Brincar de ser rei, brincar de ser eu Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprensivo Desculpa e me alumbra Viu doce a insonha Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Essa porra toda De mim se pode esperar tudo, menos isso O que cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida só lhe dá É quebrar a estatística, deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naquele...